Se tem scan, cara, o scan é você colocar uma grana achando que você vai tirar, entendeu? Você não coloca nada, a galera no NetCruz sacou várias e várias vezes, deu uma grana. Só que, mano, eu vou falar do fundo do meu coração pra vocês, mano. Esse negócio de... É, cara, pra falar a verdade, vai, eu não vou enviesar vocês não. É igual a qualquer outra profissão, cara. Você vai conhecer um cara aqui que vai conseguir migagia, que o cara vai vender a hora dele lá por 10 reais a hora, entendeu? E você vai ver um cara na área de jogos assim, que seja boost em algum jogo, ou RMT e tal, que o cara vai fazer muita grana. É igualzinho na vida, entendeu? Então, entra aí, g2g.com.br. Lá você vai ver todos os jogos que estão sendo comercializados, alguma coisa. Faça sua pesquisa e vai embora. Ninguém vai te passar o caminho, não. Inclusive nem eu, porque eu já não tô mais lendo, né? É, sem colocar grana, eu acho que mais consistente o Web2 é melhor. É, procura no meu canal lá. Tem vídeo de eu falando só sobre RMT, da minha experiência, o que eu fiz, eu deixei de fazer, entendeu? Tem bastante conteúdo disso no canal. Aproveita lá, cara. A gente coloca lá que é pra vocês assistirem. Passaram a perna? Como assim? Eu chamo, né? Eu vim de pro cara pra ele pagar quando tivesse a grana. Não. Amor. Falei isso no podcast lá. Falei do caso do cara lá que passou a perna no Timps, passou a perna no Trovax lá. E eu alerto sobre esses engraçadinhos aí, cara. Tem muita gente que, na internet ainda, tem muita gente que na primeira oportunidade vai passar a perna nos outros, entendeu? Então, assim, por mais... Até que você conheça a pessoa, entendeu? Não conta com ovo, não conta com a galinha, não. Se a pessoa tiver dinheiro, ela paga. Se não tiver, você vende pra outra. Exatamente. A Flau foi isso, entendeu? Tipo assim, a pessoa, ela pode ter um problema, e que ela desista da compra, coisa do tipo e tal. Por exemplo, a Flau, ela foi vendida a prazo, mas a pessoa teve um problema que ela não ia poder, né? Ela não ia poder pagar no momento ali. Eu tinha minha dívida com o Dius, eu tive que vender rápido. Eu puxei o boneco de volta. Mesmo que eu conheci a pessoa aqui do jogo e tal, eu não passei a ceia da carteira, aí eu peguei o bonequinho, a gente colocou pra vender. Inclusive, mais uma vez, foi o Flau que me ajudou a liquidar a dívida, entendeu? Então, por mais que você conheça, sempre pense em você primeiro. Então, no caso, o bonequinho aqui ficou um mês parado ali, e no final das contas, a gente teve que vender por preço de banana o personagem. Foi um mês perdido. Então, eu acabei prejudicado. O problema é esse ter que jogar vários jogos, você pode ganhar, mas o cara não tanca se jogar. Quando o cara diz que vai ganhar jogando, ele não sabe nem o que quer. Então, JP, não é divertido. Se vocês estão achando que vocês vão se divertir fazendo dinheiro em jogo, não vai, cara. Desculpa. Inclusive, eu sinto ele enxergar, você vai matar a sua vontade de jogar algum jogo, tá? Você vai matar a sua vontade de jogar. Eu, quando eu jogava no personagem do Ronin e tal, é que era um ambiente bom. O ambiente do Meira sempre foi um ambiente muito bom pra mim. Porque eu já passei por ambientes muito piores. Ambientes assim que não existia comunidade, eu não fazia stream, não tinha nada. Era só eu e um bonequinho na tela, e farmava o meu dinheirinho e saia fora. Entendeu? Então, cara, não é divertido, não é fácil. É igual um trabalho qualquer. A diferença é que em algum outro trabalho, você vai estar desenvolvendo uma carreira, você vai estar agregando alguma coisa ao seu currículo, se você se acidentar, você vai estar pagando o INSS, você vai estar com o seu... Entendeu? Tem essas coisas. Agora, vocês acham mesmo que em sã consciência eu vou recomendar a vocês, porra, mano, larga o que você está fazendo e vai vender coisa em joguinho? Não, né, meu mano? Não dá pra fazer isso. É... É impensável fazer esse tipo de coisa. E é um trabalho que não compensa. Simples assim, cara. Mas... Tem a ressalva lá que, né? Uns ganham mais, outros menos. É igualzinho na vida. Pra uns, não compensa, sei lá, trabalhar em obra. Pra outros, que são excelentes na provisão, ele adora trabalhar com isso. Ah, então, você não vai gostar de jogar um jogo e focar em fazer dinheiro no jogo. Você vai ter que escolher um ou outro. Você pode fazer o meio termo, que é o quê? Ah, eu estou jogando um joguinho. Se der pra vender alguma coisa, eu vendo. Se não, beleza. Mas, se você for jogar pra um jogo pra você fazer grana mesmo, a maioria das vezes você não vai jogar o que você goste. Você não vai jogar da maneira que você gosta. Você não vai jogar com quem você gostaria de jogar. Esquece, cara. Não dá pra fazer isso. Infelizmente, não dá. É, não vai fazer isso. Mas, quer fazer dinheiro agora? Estava aí. Vai pesquisar sobre o que você faz. Vai ser fácil? Não. Vai ser poucas horas? Não. Vai dar muito dinheiro? Também não. Ah, Flau, mas aí não compensa. Pô, se fosse fácil, todo mundo fazia, né, velho? Se fosse assim, pô, todo mundo fazia, né? Seria um mar de rosa. Eu vou te falar, eu vivia num ritmo que era angustiante, cara. Era angustiante. Eu não posso reclamar, porque eu sempre fui acima da média. Acima da média no sentido, não que eu fazia as coisas de uma maneira bem feita em cima da média. Eu era acima da média no quesito esforçado. Então, por mais que eu não fizesse bem as coisas, eu não desistia de fazer. Cadê? O Bratinho só não ficou aqui, não? Eu vou cair aqui um carinho. Então, eu vou continuar com as duas. Então, eu insistia muito. Eu insistia muito. E é por isso que eu conseguia me virar, mas, louco, sabe coisa de louco, cara. Basicamente, o resumão é esse aí, mano. Se for pra fazer no ForFan, puta, entra aí no joguinho. Eu não gastei nada, queria uma graninha da hora. Beleza. Levar como trampo mesmo. Não faz isso não, cara. Tu vai aí, né? Tu vai se enfiar num lugar aí que tu vai ficar aí fudido, mano. Se tiver algum bom momento, alguma boa oportunidade, abraça ela, mas... Procura sair disso o mais rápido possível, igual eu fiz. Hoje, aflamei, você tá fazendo o serve de sair no boneco do ForFor. Cara, eu tô fazendo uma coisa em conjunto, entendeu? Porque eu não teria boneco pra jogar mira. Eu gosto de jogar mira. Gosto do ForG, gente, amigo. Eu tô ajudando um tipo agradável. Mas, então, esse tipo de oportunidade se agarra. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do mira, para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.